As Angústias As Angústias Puderei eu lançá-las para longe Pô-las num barco de papel E fazê-lo descer o rio Puderei eu preencher o seu espaço Com amoras e beijos ao querido Lírios e margaridas Para que dentro de mim Só restem felizes avenidas Puderei eu E hoje posso Puderei eu